Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre a Glam Bag de maio de 2023, eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas, vou falar aqui com vocês a edição desse mês da Glam Bag, minha gente, olha aqui a caixinha da Glam, maravilhosa, temos aqui a Glam Bag. E se também quer estar uma assinante assim como eu, é só entrar aqui no link na descrição do vídeo e usar o nosso cupom LAIANILIDA pra ter 10% de desconto em todos os planos e em todas as assinaturas, tá? Lembrando aí que na assinatura do plano anual da Glam Bag ou da Glam Box, você ganha um super brinde, mas é só enquanto durar os stops, gente. Bom, você pode assinar a Glam Box, que é a versão das caixinhas, que você sempre recebe de 5 a 7 produtos no valor de R$240 ou mais. Tem a Glam Bag, que é a versão mais baratinha, que você pode receber de 3 a 5 produtos no valor de R$100 ou mais. E tem o Glam Pass, que você pode fazer compras avulsas, de bag ou de box, sempre que você quiser. E tem todos os benefícios aí de ser uma assinante. Tem acesso à plataforma, tem um conteúdo personalizado e só de assinar você já acumula Glam Points, que são pontos, você toca produtinhos lá na vitrine da Glam. Além disso, você tem super desconto na loja de cosméticos e beleza da Glam. E o nosso cupom, Laiane Lira, também tá dando 5% de desconto em toda a loja, sendo adicional também ao desconto de assinante, tá? Então corre, entre aqui no link na descrição do vídeo e venha viver a experiência Glam e garantir essa edição tá muito especial, que eu tô apaixonada nela. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a Glam Bag da Glam desse mês. Olha, aqui tá a caixinha que chegou lindinha. Eu arranquei o plástico, tá? Pra gente ver aqui o que que veio. Olha, tem um produto aqui do lado de fora, né? Acho que não coube dentro da Glam. Mas, ó, gente, aqui pra vocês verem. Ó, gente, que lindinha. Glam Bag Pets. Olha que amarelinho. Ela tem essa cor cinzinha. Ó, gente, cheio de ossinho patinha. Ah, eu tô morrendo de amor, gente. Olha, eu queria uma 5 dessas. Muito linda, né, gente? E aqui já tem um produto. Que temos aí o creme pros pés Natura Todo Dia. Tá? Esse aqui é de Noz Pecan e Cacau. Ele é válido 2 de 2025. Tá bom? Aqui, ó, creminho da Dona Natura pros pés, tá, gente? Vou abrir aqui com vocês, tá, gente? Pra gente ver o que que veio nela, tá? Veio um gel pra sobrancelhas da Glam Beauty. Eles acabaram de lançar esses produtinhos da Glam Beauty. Olha que bonito, gente. Ele é válido 3 de 2026, tá? Veio aqui também um shampoo antifreeze da Jaque Janine. No More Freeze. Deixa eu ver se eu acho a validade, gente. Aqui, gente, ó, válido 3 de 2026. E veio um compulsionador da Jaque Janine. No More Freeze. Válido 3 de 2026, tá? Esses foram os produtinhos, gente, que veio aqui na minha Glam. Deixa eu te ver, tá, né? Ai, gente, eu tô apaixonada nessa bag. Olha o amor, minha gente. Ai, cheio de patinhas e ossinhos e estrelinhas, gente. Ai, gente. Ai, muito fofo, né? Eu tô apaixonada nela. Bom, gente, veio aqui 4 produtinhos na minha bag, tá? Dei uma olhada na internet pra poder falar o preço com vocês. O creme Prosper, ele tá custando, gente, R$31,50. Este gel pras sobrancelhas da Glam Beauty, que é aí o lançamento, tá custando R$26,90. E esses dois produtinhos aqui, eu não encontrei o preço, tá, gente? Então eu não vou conseguir falar pra vocês o valor deles, tá? Então veio aqui na minha bag, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo eu não encontrei o preço, tá bom? Veio aqui na minha bag, gente, R$58,40, mais dois produtinhos, tá? Que eu amei demais, tô louca pra testar, porque eu sofro com frizz na minha vida, né, minha gente? Então eu já tô louca pra testar eles também. E a bag, gente, lindíssima, vale super a pena. É super baratinho a assinatura da Glam Bag, tá? Então você entra aqui no link na descrição do vídeo, usa o nosso cupom lá em Anirira pra aproveitar aí as promoções e garantir o seu brinde, que é só enquanto durar os estoques, tá, gente? Então corre, entra aqui no link na descrição do vídeo e também venha viver aí a experiência Glam. Se você quer que eu faça resenha de algum desses produtinhos, você deixa aqui nos comentários, tá? Pra me jogar aí o short, certo? E também me conta qual foi o seu produto favorito. Bom, gente, muito obrigada. Um beijo, um beijo em outros vídeos do canal e até a próxima. Tchau.